O advogado Paulo não fala como advogado, fala como proselitista. Se a gente comparar o volume de recursos que representa a isenção fiscal para as igrejas com o que é investido publicamente na cultura, a gente vai ver uma desproporção absurda, doutor Paulo. O dinheiro reservado na fatia dos recursos da União para a cultura é mínimo. Outra coisa, eu tenho formação católica, fui batizado, crismado, comungado na igreja católica. Aliás, na ordem, eu fui batizado, comungado e crismado na igreja católica. Conheço tanto a igreja católica quanto o senhor conhece. E faz parte dos dogmas da igreja católica, a gente pode não pertencer ao mesmo tipo de igreja católica. A minha, por exemplo, é aquela que organiza os trabalhadores, organiza os camponeses, que construiu um reino de justiça e não de injustiça na terra. Não é esse tipo de moralista que eu faço parte não da igreja católica, não. Então, é importante lembrar que entre os dogmas católicos está não mentir. Afirmar que o Cuiar Museu faz apologia à pedofilia é mentir e mentir descaradamente, porque o Ministério Público já deu um parecer dizendo que não há apologia à pedofilia. E se o senhor é advogado, o senhor tem que levar em conta o parecer dos procuradores do Ministério Público. Então, não pode mentir reiteradamente, achando que mentir muitas vezes vai tornar uma mentira verdade. Em primeiro lugar. Não adianta toda a diatribe em torno da nudez da Capela Sistina. É nudez. É nudez. É uma nudez que está contextualizada, como a nudez do Cuiar Museu está contextualizada, como toda a nudez nas artes está contextualizada. O curioso é essa seletividade em torno do que indigna e do que não indigna, certo? Volto a dizer que levantar a censura nesse contexto em que estamos vivendo, me parece estranho, me parece muito mais servir a um governo de corruptos do que, na verdade, está preocupado mesmo com o futuro das crianças. Se estivesse preocupado com o futuro das crianças, haveria protesto quando o governo emitiu uma portaria praticamente legalizando o trabalho análogo à escravidão. Há crianças nesse país trabalhando em carvoarias, em pedreiras, em canaviais, e isso sim deveria ser uma preocupação e não a ampliação do repertório cultural dessas crianças em museus. Esse é um ponto que eu acho que tem que se responder. Outra questão que objetiva, objetiva é que, sim, há uma sucessão de escândalos de pedofilia envolvendo bispos e padres católicos no mundo inteiro. E a igreja tem corrido para proteger os algozes e os pedófilos e não proteger as vítimas da pedofilia. As vítimas têm reclamado e pedido indenizações, inclusive, milionárias às igrejas. De modo que a gente pode dizer, seguramente, que há mais pedófilos nas igrejas do que em museus. Aliás, não foi flagrado até hoje nenhum caso de pedofilia em museu nenhum do mundo. Entretanto, isso continua sem resposta. Volto a dizer, nós temos uma constituição laica, nós protegemos o direito de crença, o Brasil é um país plurireligioso, os valores de uma religião não podem se impor sobre as outras, as religiões minoritárias têm que ser protegidas e as minorias têm que ser protegidas dos discursos de ódio. O discurso de ódio que desumaniza homossexuais, que desumaniza o povo de santo, é proferido em púlpitos e altares das igrejas desse país, sem que as pessoas se preocupem. Elas desrespeitam a Constituição, elas violam o direito à dignidade e agora vêm com uma diatribe dessas falando em direito à privacidade violado por uma exposição no museu que é privada e para a qual as pessoas vão, se quiserem, ninguém é obrigado a ir em uma exposição. Uma obra de arte que é apreciada apenas se a pessoa quiser apreciar. O nome disso se chama censura, isso se chama viúveis dos tempos tenebrosos, em que a liberdade de expressão era atingida, a liberdade de associação e as liberdades políticas. Nós não vamos deixar, eu concordo com a Lívia, a doutora Lívia, que representa o teatro pela democracia, nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós estamos num país laico, num país livre, em que os direitos fundamentais, os direitos fundamentais daqueles previstos na Constituição e as garantias fundamentais que tecemos aqui nessa casa serão defendidos, porque nós somos um país laico, plural e diverso religioso.